Olá! Olha só, ontem na minha aula eu ensinei como é que fala tomada e colocar na tomada. Foi uma aula super importante aí pra ganhar vocabulário e no final eu tinha dito a você que hoje eu vou ensinar como é que fala carregador e carregar em espanhol. Nós vamos aprender o nome do objeto e o verbo carregar como é que é em espanhol. Eu até acho que é um pouquinho feio assim a pronúncia do verbo carregar, né? Mas é importante você aprender como é que fala, né? Então vem comigo, você que me segue no Instagram, um convite muito especial. Quero agradecer aos mais de 10.500 seguidores no Instagram, mas um convite muito especial. Me seguir também no YouTube, o link está na bio, pra você ter as aulas completas e ter um estudo, ter todo acesso às playlists de aula do canal Espanhol Fácil pra Brasileiros. Então o link está na bio. A gente fala carregador em espanhol. Vamos lá. Carregador em espanhol, a gente vai falar cargador. El cargador. Certo? Então carregador em espanhol é cargador. E agora como é que a gente fala carregar em espanhol? Até um pouco engraçado a pronúncia aí. Tem gente que acha que é até feio, mas vamos lá que eu vou ensinar pra você. Antes de eu falar, deixa aquele me gusta, né? Que isso é super importante pro canal crescer cada vez mais. E o YouTube entender que esse aqui é um vídeo de conteúdo. E saber que essa aula e as outras aulas do canal está ajudando você a aprender castelhano. Compartilhe com seus amigos. E é claro, né pessoal? Inscreva-se agora se você não é inscrito pra não perder mais nada. Então sim, cargador, certo? Cargador é carregador. Carregar em espanhol o verbo é cargar. Car-gar. Gostou aí da palavra? Cargar. Bueno, tenho que irme, pois necesito cargar mi teléfono. Preciso carregar o meu celular, meu telefone, mi celular. Entonces, ya tengo mi cargador para cargarlo, para carregá-lo, né? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Que será que eu vou ensinar amanhã, hein? Mais uma palavra que vai te surpreender, que vai melhorar o seu espanhol. Então aguarde. E se você perdeu as outras aulas aqui da playlist, assista todas, pegue seu caderno, estude espanhol e vamos a hablar espanhol. Hasta amanhã. Tchau. Tchau.